e é diretamente da pichal olha o tamanho dessa caixa é muito bom galera ter chegado aí vamos abrir é que sou bom que eu poder fazer uma proteção a nossa placa mãe e pode ver ó e abrir 360 m a caixinha do cura rgb a caixa do nosso processador é um i5 a nossa placa de rede a nossa fonte 600 watts e nada melhor e mais esperado a nossa geforce rtx 2060 super e olha que máquina galera veio com um certificado né de qualidade veio com um certificado de qualidade também mais papelões interessante aí tem os plástico bolhas manualzinho do controle LED esse aqui é o filtro de linha aí pessoal é assim vamos tirar aí galera esse aqui é a caixa do nosso PC é o gadget X vamos abrir aqui ó bem pesadinho aí pessoal a caixa do PC o gabinete é um gadget X né tem que se me dar pixel game vamos abrir para ver como que tá tá aí pessoal olha só que máquina tá um pouco escuro tá aqui né o espelho da prata mãe vem um adesivo colado aqui ó conecte o cabo de seu monitor aqui aqui ó né porque placa de vídeo e tal vai para HDMI só para vocês ó o adesivo que vem atenção vocês vão conseguir ver direitinho conecte o cabo de seu monitor aqui e vem outro adesivo aqui ó não utilizar no break ou estabilizador nessa fonte que é muito boa então galera aqui é uma tampa de vidro temperado né tem um adesivo aqui ó para proteger o vidro contra a ranhura aqui ó vamos tirar você puxa aqui ó vai abrir o vidro tá firme tá firme firme olha só galera vamos tirar esse papelão daqui isso aqui ó esse aqui ó isso aqui ó isso aqui ó isso aqui ó isso aqui ó tá um pouco escuro galera mas Temos um, dois, três Quatro, cinco, seis Cure Nossa placa de vídeo, ó Top Tem um ímã Fecha a porta, ó Soltou Esse adesivo não sei o que é Esse é o filtro que eles dizem Pra Poeira, né? Um pré-filtro Vamos tirar esse daqui Esse daqui, poxa Olha as cores aí O botão de liga O LED, pra acender o LED A porta USB 3.0 E duas portas USB 2.0 Entrado pra microfone E pra Fone A frente Aí pessoal Depois de montado Olha como ficou nossa máquina Linda demais Muito top Se liga nesses fãs aí RGB Vamos ver aqui Olha só, galera Olha que lindo Olha esses fãs Olha esses fãs Olha esses fãs Obrigado.